Esta é a sua grande oportunidade de conseguir excelentes celulares por um preço muito bom. Pois é, eu estava aqui verificando no Google quanto estava o preço do Galaxy A22, M22 e A32. E o preço está excelente. É tão bom que eles estão praticamente a mesma coisa. E isso vai ser um grande destaque para o Galaxy A32 4G. Pois é, R$ 1.200, é isso mesmo que eu estou falando para você. Vou te mostrar aqui na tela, mas depois da vinheta. Roda aí e vamos para o vídeo. Este vídeo vai ser um vídeo rápido, é realmente aqui só para trazer essa grande informação para você. Olha só, olha aqui comigo na tela. Hoje, dia 1º de novembro, olha o preço que o Galaxy A22 está, R$ 1.235. E você consegue ainda parcelar ele em 12 vezes. E olha agora o Galaxy A32 4G, R$ 1.287. E isto é algo muito bom, mas é bom também te informar que dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, o preço pode estar diferente. Eu vou ver se hoje mesmo ainda eu solto este vídeo para você, mas caso não, amanhã, dia 2, eu imagino que a oferta vai continuar e vai estar esse preço de R$ 1.200. E é exatamente por isso que é importante você fazer parte dos nossos grupos de oferta do Telegram e também do WhatsApp. Eu já lancei estas ofertas lá da Magazine Luiza hoje e quem está lá dentro conseguiu verificar. E caso estava querendo comprar um celular bom, já conseguiu fazer esta grande compra do Galaxy A32 por um preço excelente. E agora eu vou te dizer o porquê é muito bom o Galaxy A32 estar por esse preço. Aqui no Galaxy A22, você já viu, o preço está muito semelhante entre o A22 e o A32 e o M32 também, que eu acabei não mostrando aqui para você, ele está por R$ 1.195, até mais barato que o Galaxy A22. Ele é um pouquinho superior ao A22, mas é realmente pouca coisa. Mas o que realmente diferencia? Aqui no Galaxy A32, nós temos uma câmera melhor. Eu já vou até soltar um vídeo aí para vocês, já gravei, mas em breve vai sair da diferença entre câmeras do M22 e o A32. Tendo o A32 e o A22 também já para você conseguir dar uma olhada. E não é só a câmera que é superior, não. Nós temos aqui uma tela superior também. Embora ambos sejam do tipo Super AMOLED, aqui no Galaxy A32 4G, nós temos uma tela na resolução Full HD+. HD+, enquanto no Galaxy A22 e no Galaxy M22, nós temos uma tela HD+. É uma tela ruim? Não, não é ruim, ela é boa. Mas aqui no Galaxy A32, ela é ainda melhor e está praticamente no mesmo preço. E ele, se você for olhar normalmente as promoções, é na casa dos R$ 1.500. Por R$ 1.200, olha, é muito difícil você encontrar, como está acontecendo agora. Uma tela desta vai te ajudar a ter uma experiência melhor em jogos, em vídeos e para o dia a dia. também, é claro. A dos outros também. Mas se você pode pagar a mesma coisa, vamos pagar para aquilo que é melhor. Então, vale a pena você dar uma olhada no A32. E além de tudo isso, tem a questão de proteção. Aqui no Galaxy A32, nós temos a proteção Gorilla Glass 5. Enquanto no Galaxy A22 e no Galaxy M22, nós não temos isso. Caso você não saiba, a proteção Gorilla Glass é uma película de vidro para proteger o celular. Ele ajuda a evitar arranhões e também quando ocorre queda acidentais, que ele acabe não trincando a tela ou trazendo algum dano ao celular. É claro que muitas vezes, ainda assim, isso vai acontecer dependendo do impacto. Porém, é uma proteção a mais que nem o Galaxy A22, nem o Galaxy M22 tem. Infelizmente, se esse celular cair, ele é mais propenso a ter algum tipo de impacto mais forte comparado ao outro. É claro que independente do modelo, é sempre importante você colocar uma capa de proteção em uma película. Mas aqui no Galaxy A32, ele vai se sair na frente porque tem uma proteção ainda melhor. Então, eu quis aqui trazer realmente esse vídeo rápido para ajudar você, que está querendo comprar um celular que não seja tão caro e com uma boa qualidade, que vai te ajudar na experiência do dia a dia, para você conseguir arriscar um pouco de jogo também, ter uma boa imagem, qualidade de imagem em fotos, o Galaxy A32 neste preço. Para mim, na minha opinião, é a melhor opção do momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, para isso fazer com que mais pessoas cheguem a este vídeo e consiga encontrar esta grande oferta, grande promoção no momento. E também se inscreve no canal se é a primeira vez aqui, aqui eu sempre trago notícias, opiniões sinceras, para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.